Apelido, apelido, agora eu vou falar de apelidos, todo mundo já teve um apelido, tinha um velhinho lá que a gente chamava João Berré, tinha outro fazendeiro, estevo fazendeiro, tinha outro que chamava Precheca, um cara, tem um taxista que ele chama Urubu Molhado, e eu vejo uma coisa que mais deixa minha pessoa impressionada, que pessoas que quando percebe que o apelido está ganhando força, fica invocada, não fica invocada, fique tranquila, se o apelido pegou em você, já era amigo, se o apelido foi colocado por algum amigo seu, já era, já era, teve uma vez que o cara falou, pô, comigo, você é um único cara que aqui não tem apelido, vou te colocar um apelido de maisena, todo mundo me chamava, pô, maisena, maisena pra cá, maisena pra cá, falei, pô, rapaz, você colocou esse apelido de mim e pegou, falou, não, você era a cara que não tinha apelido, a gente arrumou um pra você, porque em local que todo mundo tem apelido, você tem que saber que alguma hora alguém vai colocar um apelido em você, então, não fique brigando com seu amigo, com seu vizinho, porque ele colocou um apelido em você, seja mais cordial, mais gentil com o cara, porque é com passividade que a gente vai ter tranquilidade no dia a dia, então, não fique brincando com certas coisas. E agora, o grande homenageado é Mr. Elton John. O que é isso? Amém. 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 Amém.